Firmou o pênalti. Vai para a cobrança do Thiago Anoglu. 48 do primeiro tempo já. Último minuto da primeira etapa. Vai para a bola, Thiago Anoglu. De perna direita, batendo no meio do gol. Gol! É da Internacional de Milão. Rakan, Thiago Anoglu cobrando o pênalti. No meio do gol, no meio do gol. Bateu rasteirinho no meio do gol. O Raya se deslocou para o lado esquerdo. Nada pôde fazer o goleirão do Arsenal. A Inter abre o placar no último minuto do primeiro tempo. Onde o Arsenal foi melhor. Mas no final das contas, quem abre o placar é o time da Inter. Thiago Anoglu, o Turco, camisa número 24. Um para a Inter. Olha o gol! Isso aqui é futebol! E foi o último... E foi o último...